Vou colocar aqui um copo de maisena, meio copo de leite de coco, um ovo, uma colherzinha de fermento em pó. Eu não vou colocar nem açúcar nem sal, mas se vocês quiserem colocar. Aqui eu tenho uma panelinha que já tá untada, agora eu vou colocar aqui, vou ligar e vou deixar aí de 15 a 20 minutinhos, daqui a pouco eu volto. E aí 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 E aí